Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta com o programa Toda Mulher, falando sobre o crime de feminicídio. Bianca, Silvia, gostaria de voltar nesse gancho que a Silvia deixou na questão de como essa sociedade ainda está adormecida ou mal informada, né? Sobre todas as questões e todas as possibilidades de denunciarmos qualquer tipo de crime contra a mulher. Qualquer tipo de crime é crime e tem que ser denunciado. Mas, como estamos fazendo esse recorte sobre feminicídio, falta conhecimento da sociedade como eu, Marieta, enquanto cidadã, posso ajudar e combater o crime de feminicídio. Marieta, tem uma coisa muito importante acontecendo hoje no Brasil, e é do momento atual. Nos nossos levantamentos, nós monitoramos 1.975 casos de violência contra mulheres no ano passado, apenas em cinco estados. Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. É uma pequena amostra do que acontece no Brasil, né? A gente vive um momento paradoxal, ou seja, contraditório, um momento estranho, que a gente não sabe bem explicar. Nunca houve tantas denúncias de violência contra a mulher. E nunca houve tanta violência contra a mulher registrada. tanto de feminicídios, que é a morte, quanto de outras violências. Ameaças, lesão corporal, violências sexuais, cativeiro, sequestro, não é? Então, a gente fica assim, será que, apesar de nossas respostas, as violências estão aumentando? Eu não sei o que a Bianca acha. O que a gente acha é que nunca tantas mulheres denunciaram. E, realmente, o empoderamento feminino está fazendo, em alguns casos, com que homens que já tinham uma relação de dominação e já tinham uma relação de violência, escalem essa violência, aumentem. Isso foi também muito favorecido pela pandemia. Esse isolamento nosso, dentro de casa, de todos nós, durante grandes períodos, nesses dois anos, da mulher não poder sair para trabalhar e ficava em casa, presa, digamos assim, com esse vulcão da agressão, com esse homem agressor. Também essa coisa foi escalando, foi aumentando. Então, nós tivemos um aumento da violência contra a mulher, todos, em todas as faixas, em todos os tipos, não só feminicídio. Mas nós temos também um aumento das respostas. As mulheres estão mais alertas, vão à delegacia, vão ao 190. Você falava há pouco tempo desse projeto X, vários casos da pessoa procurando ajuda numa farmácia, numa padaria, ou até ligando para o 190 ou para o 180, como a Bianca disse. Então, a gente vive um momento muito importante de luta contra a violência, de feminicídio contra mulheres, porque a violência não está diminuindo, mas as respostas estão aumentando também em muita intensidade. Bianca, você, enquanto advogada criminalista, aqui você atribui muitas vezes, porque o que a gente escuta é a vítima, a mulher, além de se sentir culpada, ela permanece naquele vulcão, como a Silvia bem falou, e não denuncia. Aqui você atribui essa falta de agilidade da vítima denunciar. A gente, por várias questões, tem aquela questão que eu conversei antes, aquela crença, como a Silvia falou, de que o casamento tem que ser eterno, isso é muito forte dentro das mulheres, por favor que pareça. Tem aquela questão de que, se você me separar, como vão ficar meus filhos? Tem a dependência financeira, que eu acho que é muito forte, nessa decisão da denúncia ou não. Tem o medo, a vergonha dos parentes e dos amigos. E por isso que é tão importante essa questão da ajuda que você conversou antes, de como você pode ajudar uma vítima. É você saber os mecanismos, você saber o que está dentro da Lei Maria da Penha, por exemplo, você saber quais são as leis que estão presentes dentro do seu Estado. A gente aqui tem a lei da questão do condomínio, dos síndicos serem obrigados a denunciar, nós temos leis que tem que colocar o cartaz fixado dentro dos condomínios, é você cobrar a efetividade dessas leis, eu acho que é importante também, as empresas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, com mais de 50% de funcionários homens, têm que realizar palestras anuais, e eu não vejo isso sendo cumprido, eu preciso cobrar das pessoas a efetividade da lei mesmo, porque justamente essas palestras, essa divulgação que a TVLest está fazendo, e que outros canais fazem, é que salva mulheres da questão da violência, e salva do feminicídio, e como a gente conversou, o ápice dessa violência. A gente tem, tivemos algum progresso em termos de legislação, temos o protocolo de enfrentamento à violência de gênero, temos o plano nacional de enfrentamento ao feminicídio, que é uma rede integrada de articulação e para garantir a efetividade do julgamento do feminicídio, e esse protocolo foi feito em dezembro, agora de 2021, então, eu acredito que se houver mais cobrança da efetividade da lei, e se a sociedade se unir no combate à violência, mostrar que tem que ligar para 190, tem que ligar para 180, mostrar que não está ali para julgar, mas sim para acolher, isso vai dar um ar melhor para que a mulher possa denunciar e não se sentir tão julgada na hora de fazer a denúncia nas delegacias ou de levar isso à frente. Silvia, nas suas pesquisas, você estava falando que ainda são pesquisas, muitas vezes, que são pontapés iniciais, né? Muito ainda tem que ser feito. A lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, 2015, não faz tanto tempo. Então, por que será que a gente demorou tanto tempo para perceber que isso existia, que isso era real? Quantas mulheres morriam, quantas mulheres eram silenciadas? Nós estamos em 2022, 2015 é logo ali. Por que será que a gente demorou tanto? Para, pelo menos, dar esse pontapé inicial e olhar de forma diferente para um crime contra a mulher. Boa. Boa pergunta. Eu acho que essa pergunta está no cerne das respostas que a gente vai ser capaz de produzir. A gente, no boletim nosso, mostrando esses dados, que são impressionantes, a Juliana Gonçalves, nossa condenadora de comunicação, escreveu um texto assim, em briga de marido à mulher, a gente salva a mulher. O que acontece é que esse machismo, que é o machismo estrutural, não está só nos homens. Não é um problema só de homens contra mulheres. Ele está entranhado em toda a sociedade. Quantas mulheres falam assim, ah, também ela mereceu levar aqueles tapas porque olhou para o outro, etc. E aceita que ele olhe para o outro, mas ela não pode olhar para o outro. Nós temos um mundo a superar. O Brasil é um país particularmente machista e patriarcalista. Ou seja, nós acreditamos no poder dos patrões, dos donos, dos poderosos e dos homens. Então, a gente tem muita coisa a superar. Às vezes, a gente está vivendo uma relação de violência, mas a gente não está percebendo. E como você falou no começo, não é só de marido à mulher, é de chefe, é de pai. É de parente, não é? São relações, às vezes, familiares, estruturais. A gente não percebe porque a gente naturaliza aquilo. E quando a gente naturaliza, de uma voz mais alta, de um mando, de uma dominação, daquilo passar rápido para um tapa, para um empurrão e para uma proibição. Não pode, não vai sair com essa roupa, está proibida e quem manda aqui sou eu. Então, quer dizer, eu acho que é isso. A gente precisa falar muito disso. A gente precisa de muitos desses programas. A gente precisa de conversa de mulher, conversa de mulher para mulher e a gente precisa dessas instituições de apoio. Nós estamos vivendo, no Brasil, aquele momento do clique. É um momento onde tem muita violência contra a mulher, muito feminicídio, muitas delegacias ainda veem mortes de mulheres e não classificam como feminicídio, classificam só como homicídio. E isso tende a naturalizar, quer dizer, classificar como feminicídio. É uma lei nova, como a Bianca falou, precisa ser incorporada pelas polícias e pela justiça. O autor do feminicídio precisa de penas ainda mais duras e nós, entre nós, mulheres, precisamos falar entre nós. Vamos falar a verdade. Isso é violência. E, Marieta, eu não queria deixar de falar sobre os transfeminicídios, que é outra coisa que a gente não se dá conta, que os nossos números mostram, as trans, as mulheres trans, muitas vezes são mortas porque são mulheres e por causa da sua sexualidade, porque são trans e porque são mulheres. Os homens nós falamos assim, o que é isso? O que é isso? Um homem vestido de mulher e aí a violência é muito maior. Então, é outro pedaço da violência de gênero, digamos assim, encapsulado, escondido, dentro desse mar de violências contra mulheres. É um outro segmento de violência, mas que ainda assim tem total conexão com o feminino, com o ser mulher. Porque a mulher trans, ela não fez uma opção, ela é uma mulher, mas mesmo assim, o crime ainda gira em torno de ser mulher. Então, será que a gente poderia dizer que infelizmente a gente tem que mudar a nossa consciência, a nossa sociedade, que realmente é um problema cultural e social de uma sociedade patriarcal, onde a mulher sempre tem que servir e aceitar a camada. muitas vezes a mulher, ela se vê silenciada, como vocês bem falaram. Eu sinto isso, eu sofro aquilo, mas é o meu marido. De repente, eu que tenho, eu que tenho a culpa. Podemos dizer, infelizmente, isso. É assim, a culpa, a gente sempre fala que a culpa nunca é da mulher, né, Silvia? Eu acho que isso é o principal, assim, a gente, a culpa sempre é do agressor. E a gente não pode também dar desculpas para esse agressor, como, por exemplo, uso de álcool, uso de drogas, ficar criando situações para defender esse agressor, né, que é muito comum na sociedade. A gente tinha aquele legítima defesa da honra, né, que há pouco tempo o STF já simplesmente julgou e isso acabou, mas a gente precisa parar de dar desculpa para a agressão. E para a agressão e para o feminicídio, para dar desculpas. Por que ele fez aquilo? Ele fez aquilo porque foi uma única vez? Porque ele estava enciumado? Porque ele estava sob o uso de drogas? Não existe isso, né? Ele fez aquilo que fez. Não se justifica. Não se justifica, exatamente. Ele fez o que fez e ele tem que ser penalizado porque, assim, infelizmente a gente percebe que a pena ainda é branda para esses casos, né? A gente tem na Lei Maria da Penha, por exemplo, grupos reflexivos, eu acredito muito nos grupos reflexivos, eu acho que o machismo estrutural é um problema sério nos casos de violência, acredito que esses grupos reflexivos de homens possam ter algum tipo, já tem estudos dizendo que os homens não voltam a praticar violência depois de passarem para esses grupos. Então, tem todo um trabalho que tem que ser feito, mas a gente não pode justificar o ato de violência com essas desculpas que a sociedade dá. Ah, por que ele estava vocalizado? Não, porque a mulher estava vocalizada, essa mulher estava vocalizada, né? Ah, não teve estupro, ela estava vocalizada e ele também. Mas, olha, se você, né, esse tipo de situação a gente não pode normalizar e nem usar como desculpa. Isso, a gente precisa ter um pouco de união, nós mulheres de união, no sentido de ajudar a colher essas vítimas de violência, vítimas de violência sexual. É dificílimo uma mulher de violência sexual, uma violência sexual. Então, precisa ter esse olhar atento, né, às questões de violência, né? Bianca, Silvia, e, infelizmente, o nosso tempo esgotou, mas eu gostaria de agradecer imensamente, novamente, a disponibilidade e a troca de informações que vocês trouxeram, o conhecimento de vocês e eu tenho certeza que esse é um pontapézinho inicial que a gente precisa fazer, que a gente precisa comunicar. Nós, mulheres, precisamos entender que nós temos voz e vez. Então, muito obrigada mais uma vez a participação de vocês. O programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu até agora. Espero que tenha gostado dessa nossa troca de informações. Hoje, falamos sobre feminicídio, seus registros e formas de combater esse crime. Se quiser rever esse programa, acesse o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, Juntas somos mais fortes, Juntas somos melhores, Ouçam a nossa voz, É bom saber que não estamos sós, Podemos ser o que quiser, Toda Mulher, Toda Mulher, Toda Mulher. Oi, Toda Mulher. some Amém